O workshop aqui está especial para a gente que não está no Mirabon e a gente que está no Mirabon. A gente tem dois mundos que não tem que ser bem mais juntos. A gente tem que se sentir melhor, a gente não está no mirar com o meu reto, nada. Então, a gente está no mirar de um buraco tchiqui-tchiqui. Então, se a gente vai na salsa com a gente que está no Mirabon, vai na salsa mais fácil. Mas, também tem que ser um buraco tchiqui-tchiqui que é visuais, como é bom. Então, a gente tem que ser inclusivo, é muito importante. Quem é a Ani? Ani tem um buraco tchiqui-tchiqui. Meu nome é de Haarlem, eu sou de Holanda, mas também estou em Rotterdam. A gente tem um buraco tchiqui-tchiqui que é um buraco tchiqui, um buraco tchiqui. Um buraco tchiqui-tchiqui, mas também tem um buraco tchiqui. Porque eu sou de Righto e a minha Flasca me guarda, e o lado eu tenho um... Então, eu vou me revalidizar e me descobriram que... ... que na sport de buraco tchiqui, só um buraco tchiqui. A gente tem um buraco tchiqui, a música. e o que a gente tem que fazer isso, nós temos que ir a jogar, nós temos que ir a escolha. Não só para os olhos, mas para pessoas com 0% a 100% de vista, para que vamos mais juntos. Então, vamos lá, vamos lá para o Rotterdam, vamos lá para o Utrecht também, e aqui vamos lá para Arnhem, vamos lá para o outro ano, mas vamos lá para o Bonheiru. Como é o OEMENTA? O OEMENTA vai para os pais, nós temos que ir um bom, mas o pessoal vai ser muito bom. Mas o pessoal vai ser muito bom. É muito bom, mas o pessoal vai ser muito bom, mas ainda é muito bom e muito bom, mas ainda é muito bom. Então, o pessoal vai ser muito contento, e isso é importante. O mais importante é que a família é que a família tem que sonar. Por exemplo, se você não tem ainda que você tem que se ver, não tem mais nada com a outros ou não tem mais nada com a gente tem que ter ouvidas ou não tem que se ver, porque você não quer que você tenha um sonho para você conseguir um novo novo que você não quer como você quer. Você vai ver ou não. Você vai falar com as intenções que você não consegue entender, mas você não pode ver. Você vai falar com a gente, você vai falar com a gente, então, nestao que você fala com a gente em turcos digita, você vai falar com você no WhatsApp, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.